Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem fé. Se a trindade aqui vim nos rezando, somos todos Romeiros do céu. É através de uma experiência alicerçada no Evangelho de Jesus que eu acolho você que reza comigo esta novena de hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã, a este encontro de fé e oração. Eu, aqui de Trindade, no estado de Goiás, no coração do Brasil, e você, em algum lugar deste imenso Brasil, estejamos juntos neste momento de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao celebrar este sexto dia da nossa novena, eu convido você, no programa de hoje, a refletir conosco sobre conversão a Deus e oração. Queridos devotos, filhos e filhas amadas do Divino Pai Eterno, a espiritualidade cristã, no contexto bíblico, por diversas vezes nos mostra Jesus sempre em contato direto com o Pai Eterno, através de sua missão em prol do Reino de Deus. Não existe fé sem intimidade. E não existe intimidade se não há ou não houver um encontro com o Pai Eterno. É isso mesmo que você ouviu, amado irmão, amada irmã. A oração é encontro com o Pai, com o Pai Eterno, com o Pai de amor. A conversão é resultado deste encontro com o Pai Eterno. Por isso, a oração é um dos caminhos para a conversão. Neste sentido, a espiritualidade existe como o caminho que facilita esta comunhão, esta comunicação com o Pai, através da pessoa de Jesus, e também por isso dizemos que a nossa espiritualidade é cristã. Jesus é a pessoa que nos revela o Pai Eterno. Jesus é aquele que nos mostra o caminho para o encontro com o Pai, para a vivência desta espiritualidade. E muito mais do que uma comunicação, a espiritualidade nos dá a possibilidade de uma experiência profunda de comunhão com Deus e com nossos irmãos. Meu irmão, minha irmã, foi assim na vida de Jesus. E pode também ser assim na sua vida. A experiência dele com o Pai foi algo tão profundo, tão intenso, tão profundo, que deu a Jesus a visão de uma vida repleta de sentido e significado. Muitos de nós que chegamos até aqui no Santuário do Divino Pai Eterno, viemos em busca desta experiência, uma experiência que oportuniza nos reconhecer como filhos amados dele, filhos amados do Divino Pai Eterno. E é aqui que devemos centralizar nossa reflexão, nosso pensamento. Querido irmão, irmã, o aspecto central do Evangelho de Jesus nos convida a reconhecer que esta espiritualidade é um caminho que nos coloca diante desta experiência, desta experiência filial e salvadora do Pai. E desta forma, eu convido você, nesta novena de hoje, a se entregar inteiramente a este amor, amor que nos salva, amor que nos transforma, amor que nos liberta. E não importa o lugar onde você está agora, seja em casa, no trabalho, no computador ou assistindo esta novena pelo celular. Este convite é direcionado a você. Se permita viver esta experiência, se permita estar aberto a este momento de oração. Aproveite esta novena de hoje para viver esta intimidade com o Pai Eterno a todo instante, a todo momento que Ele nos oferece. Faça este momento celebrativo acontecer com profunda intimidade e amor na sua vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Eterno, diante de vosso Filho Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, estamos rezando esta novena, pedindo a graça de uma vida constante na oração e na busca de conversão diária. Que este meu irmão, que esta minha irmã, possa se converter a vós, despertando o seu coração para a vossa palavra. Que tudo aquilo que atrapalha este devoto, seja afastado dele. Que não haja descrença, temor, desânimo ou preguiça. Ó Divino Pai Eterno, que ele esteja disposto a vos amar sempre mais, se entregando e acreditando em vosso amor. E continue no caminho certo, na entrega diária à vossa vontade. Que compreenda que vós é o Senhor de todas as coisas, o nosso Pai e Criador. Eu, como vosso sacerdote, diante de vosso Filho amado, vos suplico este benefício nesta santa e milagrosa novena, que já tem alcançado graças infinitas na vida de tantos. Que estas graças cheguem também para aqueles por quem nós rezamos. No coração de cada um, Senhor, está o nome daquele que precisa tanto de oração, de conversão, fé e esperança. Entregamos ao Pai confiantes nossos anseios, necessidades, súplicas, reconhecimentos, através de vós, Jesus Cristo, que reinais com o Pai na luz e na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha servir? Diz-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos hoje ao final da nossa décima-sexta semana do tempo comum e, de modo muito especial, para fechar assim, com chave de ouro, a igreja te convida a celebrar o dia dos três santos irmãos, Marta, Maria e Lázaro. De modo muito especial, sejamos motivados por cada um deles, que souberam ouvir e acolher em suas vidas, apesar de suas fragilidades e limitações, a Boa Nova de Jesus. Que tenhamos também, nós, a mesma simplicidade e atenção para compartilhar com nossos irmãos e irmãs este aprendizado. Jesus hoje chama a nossa atenção para esta grande mensagem. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Meu irmão, minha irmã, nossa ressurreição é nossa verdadeira meta. É nela que desejamos chegar. E, nesse sentido, é muito importante que nós tomemos consciência de onde saímos e para onde retornaremos. Depois da vida pública e dos ensinamentos de Jesus, já não faz mais nenhum sentido para nenhum de nós atitudes conservadoras, falsas visões ou imagens deturpadas de Deus, posturas extremistas e nem mesmo sentimentos que nos distanciem de nós e nem dos nossos irmãos e irmãs. Eu pergunto a você, que valor você tem dado à vida? Como você tem se preparado para alcançar sua meta? Para chegar à ressurreição? Muitas pessoas entendem a morte como final e encerramento de tudo. Nós, quando falamos de morte, estamos falando de reinício, de um grande ciclo. Tudo isso porque em Jesus a vida se faz nova. Em Jesus, a morte foi ressignificada e o que parecia fim tornou-se começo. Nesse sentido, o Evangelho de hoje é um grande convite a que reconheçamos na vida de Marta, Maria e Lázaro a oportunidade de também nós permanecermos unidos e integrados neste mesmo amor que Jesus tem com o Pai Eterno. Porque será através dele que a vida irá permanecer e o amor vencerá. Jesus nos mostrou um rosto diferente de Deus que eu e você somos convidados e convidadas a acolher e experienciar para todos, para todos sempre com convicção, com fé, com amor, com entrega. O texto de hoje, a Boa Nova de Jesus compartilha conosco a história destes três irmãos que moravam numa pequena aldeia chamada Betânia. Eles eram muito amigos de Jesus e, portanto, o hospedavam com frequência. O texto bíblico também nos revela que, numa destas visitas, Marta se ocupava do cuidado e do serviço na casa, enquanto Maria ficava sentada aos pés de Jesus. O importante é que você reconheça neste trecho que existia ali uma relação de carinho, de cuidado, de afeto entre estas pessoas e Jesus. E o interessante é que, neste contexto, Marta, Maria e Lázaro estão na condição de humanos que morrem. E Jesus é a ressurreição. E nele, a vida não tem fim. A vida não morre. Jesus ressuscita o amor. E quem morre no amor, como Lázaro, sabe que será eterno, como nosso Pai é eterno. E é importante que você também reconheça que Lázaro volta a viver por amor. Acreditar nessa vida é sinal de perpetuação do amor do Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, no seu sentido original, etimologicamente, a palavra crer é dar o coração. Cor-dare é entregar o coração. Dar crédito ao amor que vence a morte. A morte da relação, amor entre amigos, neste caso. Eu quero dizer a você que Jesus sempre nos chama de volta à vida. É Ele que nos tira da morte e de tudo aquilo que nos impede de ter vida em abundância. Jesus insiste em nos devolver nossa liberdade de filhos e filhas amadas do Pai Eterno, para nos tirar da escravidão e de toda e qualquer amarra que nos impede de sermos livres nele. Que voltemos à vida, à vida plena em Jesus, longe de qualquer tipo de sepultura, que nos mantenha aprisionados e escravizados, longe de qualquer tipo de ressentimento, agressividade, inveja, ciúmes e tantas outras coisas que nos mantêm distante dele e de nós mesmos. Reconheçamos, meu irmão, minha irmã, que o convite para você e para mim é que sejamos capazes de estar sempre ligados à vontade e ao amor de Deus. O convite de ser, estar sempre a caminho, estar sempre no encontro, ir ao encontro, sair para fora. É isso. Hoje o Pai Eterno chama você, saia deste lugar da escravidão, da escuridão e venha conhecer a luz que é Ele, a luz da ressurreição. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexto dia do nosso novenário, meu querido irmão, minha querida irmã, e como é bom estar aqui rezando com você e por você. Hoje nós queremos saudar e rezar pelos nossos aniversariantes no Episcopado Brasileiro. Dom Gilberto Pastana de Oliveira, a ser bispo de São Luís, no Maranhão, e Dom Heitor de Araújo Sales, a ser bispo emérito de Natal, no Rio Grande do Norte. Rezemos juntos ao Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Quem deixou a sua carta aqui no santuário foi a Maria Lai de Siqueira da Silva, de Colatina, no Espírito Santo. Em junho de 2019, comecei a sentir um cansaço no peito e uma fadiga. Procurei um médico e ele pediu um exame de raio-x. O resultado mostrou que eu estava com um nódulo no pulmão. Eu havia comprado as passagens para ir a uma excursão para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em agosto de 2019. Comecei a acompanhar as novenas do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu rezava com muita fé todos os dias e bebi a água abençoada. Quando chegou o dia da viagem, eu fiquei com muito medo de ir e não aguentar a viagem. Chegando ao Santuário, eu estava muito feliz. Entrei de joelhos até chegar aos pés do Pai Eterno. Rezava sem parar e implorava a misericórdia dele sobre mim e ele me atendeu. Quando mostrei o resultado da tomografia para o médico, os nódulos haviam secado. Agradeci muito ao Pai Eterno e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Maria Laídes, o nosso coração se enche de alegria e esperança quando nos deparamos com um relato de graça e de fé tão bonito como ocorreu em sua vida. Muito obrigado que o Pai Eterno continue derramando bênçãos copiosos sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha fé. Não perca a sua esperança. O Pai Eterno é a nossa esperança. Ele irá atender os seus pedidos e as suas súplicas. Agora, nós precisamos falar de evangelização. Sim, nós precisamos de você. Por isso, eu quero te convidar a fazer parte desta família de amor. Acesse o portal paieterno.com e faça o seu cadastro ou nos ligue no número que também é o WhatsApp. 62-3506-9800. Com muita fé, vamos renovar a nossa consagração ao nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje recebi aqui muitas intenções, pedidos de várias pessoas que verdadeiramente buscam a conversão e que fazem suas orações. muitas pessoas que também oram por outras pessoas, pessoas próximas, familiares e amigos. São pedidos e agradecimentos que chegam até nós por carta através dos e-mails, nossa página na internet e também nas nossas redes sociais. E é por isso que nós estamos aqui hoje colocando tudo isso diante do Pai Eterno e rezando nesta novena. Vamos rezar juntos? Pai Eterno, Pai misericordioso e fiel, Santíssima Trindade de amor, conceda-nos um coração coerente e coeso com sua vontade. Amado Pai, hoje, de um modo muito especial, estamos rezando e entendendo sobre o valor da oração e da nossa conversão. Ajudai-nos, ó Pai, a viver uma vida com o vosso olhar voltado para Ti e para seus ensinamentos. Somos agraciados, pois já entendemos através dos ensinamentos de Jesus o quanto é importante e necessário viver uma vida de oração e com os olhos fixos em Ti. Eu vos peço, ó Divino Pai Eterno, acolhei essas preces, esses pedidos, esses agradecimentos e todos os oferecimentos feitos por cada devoto aqui hoje nesta novena. Fazer que todos nós sejamos perseverantes na fé, fortes em nossa caminhada dia a dia. Tudo isso nós vos pedimos em nome de Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, você também pode pedir a bênção, pode receber a bênção, na verdade, para a água que você apresenta. Por isso, pega aí o seu copo com água, a sua jarra com água, vamos colocar diante do Pai Eterno e com muita fé vamos rezar para que esta água seja cada vez mais abençoada e instrumento de vida e salvação para você e a sua família. Pai de misericórdia, em vossa bondade entregamos a vossa vida e esta água para ser abençoada. Reconhecemos a vossa presença nas maravilhas da criação, ó Deus criador e salvador. Reconhecemos o valor da água para todos os seres viventes e sabemos que fostes vós que a criastes. E esta mesma água é hoje para nós fonte de purificação e libertação. Por isso, nós vos pedimos abençoar esta água e olhai por aqueles que dela vão receber ou que também serão por ela aspergidos. Que todos sejam redimidos pelo seu amor e acolhidos pela vossa misericórdia. Que esta água seja fonte de fortalecimento, reabastecimento do corpo e na alma e também sinal de conversão para aqueles que vos buscam. Ó Divino Pai Eterno, que assim seja. Amém. E neste momento, enquanto bebe um pouco desta água, faça uma oração entregando sua vida nas mãos do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão, de Maria, a Mãe do perpétuo socorro, a Mãe do belo amor, desde sobre ti e todos os seus, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como filhos e filhas do Pai Eterno, estamos todos juntos nas obras de evangelização deste Santuário de Amor. Todo este trabalho que você acompanha através do seu monitor, é graças a este projeto de evangelização, esta grande família do Pai Eterno, que evangeliza unida e faz muitas boas ações. Agradeço de coração a sua bondade e generosidade de sempre. Eu também quero convidar a você que ainda não faz parte desta família que evangeliza. começa este caminho de fé e amor, a sua participação, a sua presença é muito importante para nós. Precisamos muito de você. Ligue agora no número 62 3506 9800. Anotou? 3506 9800. Ou acesse o portal paieterno.com Conheça mais sobre tudo o que fazemos para manter este projeto vivo, o amor do Pai Eterno, essa devoção sempre acesa no coração das pessoas. Seja um devoto evangelizador e nos ajude a manter todo este trabalho. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Sua presença, sua audiência, sua companhia é muito importante para nós. Muito obrigado mesmo. Permaneça em paz e até amanhã. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Há mais de 180 anos, o Pai Eterno escolheu trindade para manifestar o seu amor. Encontrado debaixo da terra como algo que germina e frutifica, o achado do medalhão foi o começo de tudo, de uma história de amor e devoção ao nosso amado Divino Pai Eterno. E como presente bem no coração do Brasil, este fruto enraizado é alimento da alma que fortifica e sustenta a fé de muitas famílias Brasil afora. de Constantino Xavier e Ana Rosa aos missionários redentoristas que ao longo do tempo são os guardiões desta devoção, Trindade assumiu o título de capital da fé por ser um lar de um intenso e verdadeiro amor. O Pai Eterno aqui se fez morado. A devoção foi crescendo. Graças foram sendo alcançadas e muitas pessoas vieram atraídas em busca de bênçãos. Hoje milhares de fiéis vêm à Trindade manifestar a sua gratidão ao Pai Eterno. Aqui se respira a fé respira a devoção e neste ar abençoado inspira a dedicação e missão redentorista de continuar propagando este amor. Um amor que acolhe que permite o cuidado e a atenção. Um amor que valoriza a vida e dá esperança a muitos irmãos. seja bem-vindo à casa do Pai. Agora um novo santuário se forma para acolher melhor você cada filho e filha do divino Pai Eterno. O Pai Eterno te chama venha para a Trindade. Venha conhecer e sentir de perto a força acolhedora deste amor. quer conhecer as obras da nova casa do Pai? Você devoto pode ter acesso ao mirante da construção do novo santuário e conferir com toda a segurança necessária o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do divino Pai Eterno.